Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente e praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Mário, como você vê a ANTAC e a praticagem do Brasil? Bom, a ANTAC é uma agência reguladora federal que atua nas áreas de transporte aquaviário, que envolve as navegações, as suas diversas modalidades e a regulação nos portos brasileiros e nos terminais privados. Com esse espectro, é uma agência federal com 13 anos de idade e estamos ainda, vamos dizer, dando contornos finais ao nível de regulação da agência. Praticagem no Brasil é uma atividade essencial para a consecução dos objetivos da movimentação de cargas, no litoral brasileiro, o Brasil tem uma costa enorme, extremamente dependente da navegação, o nosso comércio exterior conta com mais de 95% passando por este modal, então a praticagem se insere dentro desse serviço essencial, muito bem realizado por seus práticos, a gente tem visto as estatísticas de acidentes, nível de segurança fantástico, os serviços realizados pela praticagem. Nesse contexto, a agência vem tangenciando a busca de serviço adequado, deve chegar um dia também a avaliar mais proximamente as questões da praticagem, isso é parte de um processo de desenvolvimento com todos os atores, com todos os interlocutores que fazem da atividade de navegação, vamos dizer, esse protagonismo. Já um projeto de lei, tentando buscar alguma coisa em termos de regulação econômica, hoje nós temos uma regulação técnica na praticagem, realizada pela Marinha, pela DPC, e nós vemos essas questões sempre como desafios e poderão surgir, o nível de regulação pode ser maior ou menor, isso vai depender de uma modelagem, de uma série de outros fatores que vão ser perfeiçoados ao longo do tempo. Legenda Adriana Zanotto